Música Minha gente, nós estamos naquele projeto, né, Semente do Cosmo E nós vamos falar hoje sobre o bem para a sua alma É, olha, deixa eu te falar uma coisa, não se desvia do foco do bem Muitos se perdem na ilusão da matéria, buscando uma falsa felicidade Um prazer passageiro, porque logo aquele bem que você adquiriu Não irá mais lhe satisfazer E você irá em busca de ter mais e mais Foque sua atenção no que faz bem para a sua alma E lhe transmita paz e alegria Tudo que você conquista de bens materiais Aqui ficarão quando você voltar para a pátria espiritual Mas o bem que você faz, esse irá lhe acompanhar onde você estiver Esse é o verdadeiro tesouro que a ferrugem não corrói Assim ensinou nosso Mestre Jesus Que o seu caminho seja trilhado com base no bem e no amor, tá bom? Eu agradeço os amigos do Cosmo Agradeço você por essa oportunidade Até a próxima, meu gente Namastê, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho